Na Ilha do Fogo estão inscritos quase 27 mil eleitores. Em São Filipe, o processo arrancou uma hora e sem sobressaltos, segundo o garantiu o responsável da Comissão Nacional de Eleições. Mesmo ambiente também verificado em Santa Catarina. Só nos mosteiros é que duas mesas iniciaram os trabalhos com cerca de uma hora de atraso. Este era o ambiente nas assembleias de votos espalhadas pela cidade de São Filipe. As pessoas iam chegando a conta-gotas nas primeiras horas da manhã. Todos os integrantes das mesas estavam devidamente protegidos e à porta há álcool em gel para a desinfecção das mãos. Em São Filipe, as mesas começaram a funcionar há horas, sem constrangimentos, e esperam receber pouco mais de 15 mil e 500 eleitores. Depois falamos, em 57 meses, no Conselho de São Filipe arrancamos 7 horas. A média nas primeiras horas era de 30 votantes em cada mesa por onde passou a nossa reportagem. Números que, entretanto, não agradam a CNE. Se eu comparar com a eleição passada, sim. E sou a cortaficatriz para o trabalho que eu faço, a educação de alta surte e feita, para não me sentir as pessoas para votar. Mas, quem sabe, as pessoas têm mania também, às vezes se deixam para Ribador, talvez no período de tarde ou depois de missa. Aquela que é a nossa esperança. O ambiente à volta das assembleias de voto era tranquilo. Em São Filipe não havia sinal de pessoas a fazer boca diurna. Em Santa Catarina do Fogo os trabalhos também começaram há horas, mas ali também a afluência de pessoas era fraca. Em todo o Conselho estão inscritos 3.871 eleitores. Já nos mosteiros, duas das 22 mesas de voto abriram com cerca de uma hora de atraso. Uma porque o presidente da mesa chegou atrasado e outra porque os boletins de voto apresentavam uma anomalia causada pela impressora. Mas, neste momento, todas as mesas estão a funcionar e os 6.437 eleitores podem exercer o seu direito e dever de voto.